Claro, mas se o senhor chega lá de mulher, num escurinho daquele, ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar. E vai levar uma chapuletada na chanta pra aprender a nunca mais se meter com mulher de homens sabidos como eu. Que qualidade é a minha? Dessa vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão. Deixa eu logo contar meu plano, senão o seu rico desiste de ficar esperando atrás da igreja. Ô Chicozinho, já chega mais um bocadinho. Chicozinho, o que? Moleque, o que? Mas você tem coragem de botar chifre no homem? Pouco, senhorito. Não é doido não, Chico. Sou eu. Mentirada. Só marquei esse encontro pra ver se entra aí, meu patrão. Sua galera. Sou eu, Chico. Eurico. Hoje não é que é mesmo. Graças a Deus, o patrão não sabe a só que teve. Sorte como? O senhor acabei de levar uma pizza dessa. Mas capô de vira corno. Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Opa, João. Isso é uma depravação. Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher. Foi gosto não, padre. Foi necessidade. E você por que está batendo nessa moça? Nesse invertido? Uxi, como você está querendo me ajudar, padre João. Menino, e ainda por cima gosta de apanhar? Eu trouxe seu amante de volta, fiz sua fama de esposa fiel, e ainda deu o jeito de seu Eurico agradecer a Chico, o pai de chifre que levou. Por 10 pontos de resto ficou até barato. Mais barato que você imagina, porque eu não vou lhe pagar, é nada. Mas dona Dora, e o nosso trato? O trato era pra uma noite de amor. Eu fiquei só no calor. Traga esse pau de volta, que eu lhe dou o dinheiro.